Bom, vamos lá! Hoje eu vou ensinar vocês como conseguir jogar Minecraft com o seu amigo. Tem duas maneiras. A maneira que eu vou ensinar hoje e a outra maneira é por aquele app que chama Hamash. Eu não recomendo nem um pouco esse app. Eu tive uma vez que foi matar o PC, que eu acho que foi por causa dele, porque ele mexe com a sua internet e isso não é bom. Hoje basicamente eu vou ensinar vocês como jogar Minecraft com o seu amigo. Ele pode ter original, você ter pirata, ou o contrário, ou os dois ter pirata, ou os dois ter original. E qualquer um pode ligar o mundo a qualquer hora. Bora pro vídeo. Bom, vocês vão entrar nesse site, tá aqui na descrição. É o site do Aternos. O Aternos faz o quê? O Aternos ele cria um servidor. Você já jogou, sei lá, no Hypixel, você já jogou no Miniplex. É como se você criasse esse servidor, mas de graça. Vou ensinar vocês a fazerem isso. Primeiro você tem que se registrar no Aternos. Tem que registrar e cria o seu nome de usuário. O seu nome de usuário vai ser onde você vai colocar o link do mundo. Como, por exemplo, sei lá, GalvatronMinecraft. Se eu colocar isso, o link pra você entrar no meu server ou qualquer pessoa entrar no meu server vai ser GalvatronMinecraft.Aternos.me. Vou ensinar isso mais pra frente. Você ativa isso aqui, dá um próximo. Deixa eu colocar uma senha. Pode ser qualquer senha, tá? Não precisa colocar e-mail. Dá um registrar. Pronto, aqui vai estar o seu... sua raba de servidores. Eu vou aqui criar um servidor. E deve ser assim. Esse aqui vai ser o seu servidor pra você colocar no Minecraft. Aqui é essa descrição. Você pode até colocar uma fotinha no servidor, mas não precisa. Se você jogar no Bedrock, você coloca no Bedrock. Se você jogar no Java, você coloca no Java. Então dá aqui um criar. E beleza, essa é a página principal do seu servidor. Aqui você pode configurar tudo. Como, por exemplo, aqui tá a versão mais renante do Minecraft, que é o Vanilla. Você pode alterar pra Forge, que é pra colocar Mod. Espigote, se eu não me engano, é pra colocar skins diferenciadas. Eu não lembro, mas tem várias coisas. E aqui é a versão também. Escolha qualquer versão do Minecraft, praticamente. Bom, eu vou deixar na 1.12.2, que é a que eu prefiro. E tem que reinstalar. Beleza, e pra configurar mais um pouco, você pode vir aqui em Opções. E configurar quantas pessoas podem entrar no servidor. Whitelist, deixa de marcar desmarcado. Bloco de comando, deixa ativado se você quiser colocar comando. GameMod também, porque você precisa ir pro criativo ou não. Então, deixa a mão se você quiser. Daí você vai escolhendo aqui, tá? Ó, se você joga no Minecraft Pirata, é importante você deixar isso aqui ativado. Pra quem tá no Minecraft que não é oficial, poder entrar. Daí você escolhe basicamente tudo aqui. E dá um reinstalar. Sim. Lembrando que você só pode fazer isso se você não tiver mundo. Na hora que você pode fazer com o mundo, mas seu mundo vai ser resetado. Então faz tudo isso antes de criar o mundo. E beleza, com o seu mundo criado, é só você iniciar e dar um sim. Dá um ok aqui. E daí você vai entrar na fila. Porque também tem gente tentando entrar no seu mundo com outros amigos. Então, tem 2 mil pessoas que estão no 2 mil, mas ele vai abaixando bem rapidinho. Tá dando 3 minutos de fila. Fica atento que daqui a pouco ele vai piscar aqui. Mais ou menos faltando 1 minuto, 2 minutos. Ele dá um alerta. Pra confirmar se você tá realmente aqui vendo isso. Bom, Deus do Maravilha, não sei se vocês ouviram. Dá um confirme agora. E pronto, ele vai começar a iniciar o servidor. É mais tempo que esperando. Depois desse barulhinho, estamos prontos. O que foi isso? Bom, ele tá aberto aqui. Bom, já aqui no seu Minecraft. Lembrando que você tem que abrir a versão que você colocou lá. Então, eu coloquei 1.2.2. Eu vou vir aqui e vou escolher 1.2.2. Dá um jogar. E aí, beleza. Aqui dentro do Minecraft, você vem multijogador. Vem adicionar de servidor. Não, você coloca o nome que você quiser, tá? O endereço, você coloca aquilo lá. Que era isso aqui, ó. GalvatronMinecraft.ternos.me A gente coloca aqui. GalvatronMinecraft.ternos.me Dá uma concluída. E beleza. Tá aqui. Bem, pra você já ir com o seu amigo. É só você mandar isso pro seu amigo. Ele colocar, fazer exatamente a mesma coisa. Que vocês entram aqui. E pronto. Estamos no Minecraft. Seu amigo já pode entrar sem problema nenhum. Lembrando que qualquer dúvida. Fica meio ruim de eu ver aqui nos comentários. Se você quiser mandar lá no meu Instagram. Que é o backdoor.307. Ou mandar no meu servidor Discord. Que tá aqui na descrição. Fica bem mais fácil pra mim. Qualquer dúvida, só chama lá. Bom, é isso. Valeu, vantou e fui. Tchau. 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 Tchau.